E eu vou dar sequência aqui às respostas que eu estou dando para o protestante que tentou me responder Tentou refutar um vídeo meu Hoje eu vou passar o dia em missão, se Deus quiser Tive uma tribulaçãozinha aí, mas hoje a missão não para, já já vou visitar umas casas Mas antes eu quero gravar esse vídeo dando continuidade às respostas ao protestante que tentou me responder no kawaii Né, em uma das plataformas aí de comunicação nas redes sociais Então vamos lá, vamos dar continuidade, preste atenção aqui, olha o que é que o cara diz Meu Deus, tem hora que haja paciência, viu Olha aí, logo em seguida eu vou dar argumentação Que aliás é uma invenção perversa, né, porque é só estudar a história dos papas E nós vamos ver o quanto eles mataram, estuparam, fizeram guerras, roubaram, fornicaram, estupraram Durante toda a Idade Média, é só ler, está lá nos livros da história A primeira coisa que ele disse sobre a igreja, Jesus instituiu a igreja É verdade, Jesus instituiu a igreja O que Jesus não instituiu, colega católico, foi um chefe da igreja Alguém que se diz chefe da igreja, que é representante de Deus na terra Hierarquia Onde que Jesus instituiu hierarquia? Só na sua cabeça Aliás, na cabeça dos bispos corruptos da Idade Média Somente ignorante se deixa levar por um tipo de argumentação dessa Gente, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Eu quero te desafiar, ô protestante Que gravou esse vídeo aí, você nesse vídeo aí Né? Você disse que os papas mataram Disse que o papa estuprou Basta ler os livros de história Vocês percebem que eles falam as coisas E não mostram as fontes dele argumentativas, não O cara tá dizendo aí que teve papa que estuprou Tu tirou isso de onde, pelo amor de Deus? Cadê que o cara diz as fontes da argumentação dele? Ainda tem protestante que escuta essas coisas e acredita O cara não se dá o trabalho nem de pesquisar se isso procede ou não Vocês conseguem entender, gente, que eles fazem uma imagem da igreja Eles criam um espantalho Só quem é besta pra acreditar num trem desse aí Pelo amor de Deus, pedra de sal De onde tu tirou? Eu quero te desafiar De qual livro de história tu tirou? Que papa andou estuprando Que um papa chegou lá e matou alguém Eu quero que tu me mostre Eu tô te desafiando Agora, aí o cara vai e diz Que nosso senhor Não instituiu, não estabeleceu Uma hierarquia na igreja Vamos de bíblia, meu povo Esse conteúdo aqui Tá nos nossos e-books Vou ler aqui do jeitinho que eu coloquei A argumentação lá Em um dos nossos e-books Olha só O sagrado magistério é o colégio apostólico da igreja São as minhas palavras Olha a liderança de Pedro Atos capítulo 6 do versículo 2 ao 3 Por isso os doze Convocaram uma reunião dos discípulos e disseram Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar Portanto, irmãos Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação Olha a hierarquia aqui Cheios do Espírito Santo e de sabedoria Aos quais encarregaremos Este ofício Magistério Administração Responsabilidade de pastoreio Aí o cara desse diz que não existe hierarquia Você tem bíblia em casa, filho? Ah Olha só Atos 15 e 6 Reuniram-se os apóstolos e os anciãos Para tratar desta questão Existiam questões que eram tratadas pelo magistério Aí você vai Atos 15 e 7 Ao fim de grande discussão Pedro levantou-se e lhes disse Ou seja O que eu mencionei no vídeo Que diante da discussão que ocorreu naquele concílio Pedro vai lá e colocou a ordem na casa A liderança de Pedro Aí o cara diz que não existe hierarquia Meu Deus 1 Coríntios 12, versículo 28 Na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos Em segundo lugar os profetas Em terceiro lugar os doutores Depois os que tem o dom dos milagres Primeiramente os apóstolos Eles estão Na hierarquia Olha só Acima Isso é hierarquia Ignorante Pelo amor de Deus Mateus 16 Do 13 ao 19 1 Timóteo 3, 15 A igreja é a coluna sustentácula da verdade Efésios 3, 10 Assim de hora em diante As dominações e as potestades celestes Podem conhecer pela igreja A infinita diversidade de sabedoria divina Conhecer pela igreja Ah o cara diz que não existe hierarquia Meu Deus do céu Olha só quanta ignorância desses protestantes Gente Olha só esse outro aqui Olha só o que diz aqui Em Atos capítulo de número 16 Versículo 4 Eu estou indo de Bíblia Para cima desses caras Olha o que é que ele diz Atos 16, 4 Nas cidades pelas quais passavam Ensinavam que observassem As decisões que haviam sido tomadas Pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém Versículo 5 Assim As igrejas eram confirmadas na fé E cresciam em número dia a dia Olha a hierarquia Tinha o poder e a autoridade De confirmar na fé Percebam que aqui não está dizendo Olha Vocês precisam ir somente No que está escrito ao pé da letra Para que a igreja seja confirmada Não Aqui está dizendo Nas cidades pelas quais passavam Ensinavam que observassem as decisões Que haviam sido tomadas Por quem Pelos apóstolos As decisões que eles tomavam Tinham que seriam obedecidas Da mesma maneira Nós obedecemos o magistério da igreja Quando o magistério decide algo Isso é bíblico Isso é bíblico Está aqui Eu mostrando Aí um cidadão desse Diz que não existe hierarquia Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Boleta atrasada De onde é que tu tira isso Criatura Estou mostrando para vocês Na bíblia Duvido ele refutar Minhas argumentações Aí vem só com Com mimimi Entendeu Você que quer aprender A responder Esses ataques E distorções protestantes Compre o nosso material Está aqui A partir de dois reais Você tem acesso A estudos maravilhosos Contra esses ataques protestantes Inclusive nós temos Curso em vídeo Ensinando passo a passo A como responder protestantes Tem também um curso Ensinando você A ser um pregador católico A como montar Uma pregação católica Como dar palestra católica Como fazer um estudo Organizado Sobre a fé católica Então ajuda A gente comprando Nosso material E você que já tem O material Mas deseja ajudar A minha missão Com uma doação De um real Dois ou mais O tanto que Deus Tocar o seu coração Fala comigo Porque a gente Toda quarta-feira Distribui cestas básicas E a gente visita Casa Precisa colocar combustível No carro Para a missão São muitas as nossas Responsabilidades Enquanto os hereges Estão aí nas portas Enganando pessoas Eu estou indo pregar O verdadeiro evangelho Então qualquer coisa Fala comigo Nesse zap aqui E compartilha esse vídeo Para que mais pessoas Tenham acesso A verdade E compartilha esse vídeo